Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, dependendo da hora que você quiser assistir esse vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou estar explicando para vocês como transformar o polvilho, tá? O polvilho em uma goma para tapioca, tá certo? Teve alguns inscritos no canal que me perguntaram, eu fiz aí um tutorial de como fazer uma tapioca de coco e eu fiz como sempre eu faço, né? Com a goma pronta, como todos devem fazer. E eles me perguntaram, como é que ele transforma o polvilho em uma goma? Então eu resolvi fazer esse tutorial para mostrar para vocês. É muito simples, tudo que a gente vai precisar é de uma vasilha, tá? Dependendo da quantidade, pode ser maior ou menor, do polvilho. Aqui tem um quilo de polvilho, tá? Isso aí a gente compra nessas feiras aí do Nordeste, ou em casa especializada, tá bom? Os produtos naturais, às vezes. E a água, né? A água pode ser natural, não precisa ser gelada nem quente não, tá bom? Então a gente coloca o polvilho. E agora a gente vai acrescentando água, até ficar mais ou menos um dedo para fora de água, né? Ou seja, o polvilho tem que ficar submerso à água. Esse um dedo de água que fica sobrando, o polvilho vai puxar ele. E depois que puxar, que ele assenta a água, fica tudo só a goma, aí ela tá pronta, né? Não precisa colocar mais e é só você, no caso, enxugar ela. Pronto, pessoal. Ela aqui tá submersa. Agora aqui a gente vai aguardar aí umas duas ou três horas, né? Esperar ela sentar, tá certo? Tem gente que coloca de um dia para o outro, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é o resultado final. Quando essa água secar, ou seja, o polvilho absorveu toda a água, aí é hora de você tirar dessa vasilha e enxugar o resto da água que tiver, jogando ela, expulsando ela do polvilho que já está umedecido. Aí ela vai estar pronta para você peneirar para poder fazer a tapioca. Você pode peneirar logo em seguida, após tirar ela daqui, como também pode deixar ela num saquinho, numa vasilha e só peneirar no dia que for fazer a tapioca. Tá certo? Então é isso aí. Vocês estão vendo que ainda tem água aqui dentro, ou seja, eu coloquei muita água, tá? O que a gente faz? A gente tira essa água, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar para terminar de fazer o processo, tá ok? Vamos lá? Pronto, pessoal. Aqui, eu já tirei toda a água, para vocês verem como é que fica, tá? Ela fica assim, ó. Ela já está pronta para fazer a peneira, tá certo? Então, nós vamos botar isso aqui numa outra vasilha maior, para poder eu diluir isso aqui, tá? E fazer a peneira. Então, pessoal, ela fica assim, ó, tá? Ela, a gente vai quebrando ela, ela fica em pedaços grandezinha, a gente vai quebrando, tá certo? E ela fica desse jeito aqui, essa aqui é a goma, né? Vocês viram que ela era um polvilho e virou uma goma. Por que que virou uma goma? Porque ela foi umedecida, tá? Ficou de molho aí, três, quatro horas umedecendo, agora ela virou uma goma, não é mais o polvilho, tá certo? Então, nós vamos peneirar e vamos fazer uma tapioca, tá ok? Esse processo aqui que eu vou fazer, eu já fiz uma vez, já mostrei para vocês quando eu fiz a tapioca de coco, como fazer uma tapioca tradicional de coco, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho só para explicar para vocês como é que peneira. Simples, vocês vão só botar aqui, né? E fazer a peneiragem, vai rolando assim, ó, tá? Ela fica aí em pedaços, mas à medida que você vai ralando aqui, tá vendo? Com a mão, ela vai peneirando e vai caindo lá embaixo já peneiradinha. Pronto, ali ela tá pronta para fazer a tapioca, tá ok? Pronto, pessoal. Aqui ela tá pronta para fazer a tapioca, tá? É só colocar na vasilha, para quem não sabe como fazer uma tapioca, é só entrar no meu canal e ver lá como fazer uma tapioca de coco tradicional do Nordeste, tá? Esse vídeo aqui, na verdade, foi para ensinar como transformar o polvilho na goma de tapioca, tá certo? Que nesse caso aqui, ela já está até peneirada, eu peneirei, mas na verdade, era só mostrar, o vídeo poderia parar nessa parte aqui, ó, quando eu deixei, quando eu deixei ela assim, tá bom? Então, para você que assistiu o vídeo, muito obrigado, pessoal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, tá ok? Um abraço, fica com Deus, até a próxima a todos.